. 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 Continua o estáxi via Eco, Delta, Bravo, Papá, posição 28, Alfa. A gente continua o estáxi via Eco, Delta, Bravo, Papá, para o 28, Alfa, Tancarago, 8471. A gente continua o estáxi via Eco, Delta, Bravo, Papá, Tancarago, 8471. A gente continua o estáxi via Eco, Delta, Bravo, Papá, Tancarago, 8471, na 28, Alfa, Tancarago, 8471, está autorizado o putback, assinamento, chame pronto para o táxi. Inicia o chame do táxi, 8471. Inicia o chame do 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 chame. Ponto de espera da Uno Uno, Papai Alfa, reporte para a decolagem QNH Uno Zero Uno Quatro. Aterrizado o táxi até o ponto de espera da Uno Uno, via Papai Alfa, Tancar 247 Uno. Aterrizado o táxi até o ponto de espera da Uno. Aterrizado o táxi até o ponto de espera da Uno. Aterrizado o táxi até o ponto de espera da Uno Uno, Tancar 847 Uno. Aterrizado o táxi até o ponto de espera da Uno. Aterrizado o táxi até o ponto de espera da Uno. Aterrizado o táxi até o ponto de espera da Uno Uno. Aterrizado o táxi até o ponto de espera da Uno Uno, Tancar 847 Uno. Aterrizado o táxi até o ponto de espera da Uno. Aterrizado o táxi até o ponto de espera da Uno. Aterrizado o táxi até o ponto de espera da Uno. Aterrizado o táxi até o ponto de espera da Uno. Obrigado por assistir.